Música 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 Eu ensinando a vocês a como baixar e instalar O Sonic Fan Remix Para quem não conhece que joguei Esse é o jogo do Sonic Que foi um jogo criado Por fãs pessoal E eu recomendo vocês baixarem logo Porque talvez a produtora do Sonic Que pode estar deletando Esse jogo pessoal Esse jogo está disponível E download aí, eu consegui baixar Está rodando um PC liso e é isso Esse jogo é 2D para PC 2D mesmo, esse jogo é excelente Muita gente ficou admirada com esse jogo Esse jogo é bem leve também para baixar E o jogo é 2D Corra logo e baixe logo esse jogo Primeira coisa que vamos fazer É baixar esse arquivo aqui Talvez eu possa deixar até torrents Para que tenha uma internet ruim mesmo Para Aí depois que você baixar pessoal Vai ter um arquivo já desse Você dá o botão direito e o extrair aqui Mas depois você vai abrir a pasta E vai ter Esses 3 arquivos Vai ter o Sony Files O Sonic Fan Remix E esse ícone para nós jogar E vamos enviar ele para o desktop Poxa Pronto Enviando pessoal O ícone do jogo é bem legal mesmo Bem legal Vamos dar o botão direito Geral Propriedade Geral Vamos apagar esse nome e talho Vou vir em compatibilidade Marcar o que eu vou executar com o administrador E aplicar em ok Vamos abrir o jogo Aqui vocês vão deixar a resolução do jeito que você quiser Os gráficos pode deixar em fantastic Que o jogo é bem leve também Deixa a mão de janela Vou dar um play Olha pessoal Só tem um probleminha Esse jogo parece que funciona só com o controle joystick Pessoal Eu Fiquei apertando várias teclas do jogo E o jogo não Iniciava Fiquei apertando um bocado de teclas E o jogo não iniciava Eu recomendo pessoal Vocês ter o controle joystick No seu computador Pessoal Ó você está jogando Porque eu fiquei apertando várias teclas aqui E o jogo não iniciava Mas com o joystick Só basta você Engatar no seu USB No seu computador E apertar o botão start E vai iniciar Que nem no meu aqui Eu apertei iniciar E o jogo funcionou Mas Vocês podem testar aí pessoal No seu PC Pode baixar aí E vai tentando Nos botão aí Até ver se vai Mas no meu caso Foi com o controle joystick Aí vocês podem ver Que o jogo Os gráficos É bem legal mesmo Aqui ó Aperto em entre Espaço Nada Ó pessoal Nada O jogo fica aí Só com o controle joystick mesmo Os gráficos do jogo É bem legal Vou fechar aqui Pronto Esse foi o tutorial de hoje Pessoal Se vocês gostaram Dá um like no vídeo Se inscreve no canal E não se esqueça De dar um like no vídeo Pessoal Vai ajudar demais A divulgação do canal Se inscreve Até a próxima Valeu Fui Fui Tchau 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 tchau